Música Pai Lara Pai monstro que está no céu Notificado seja o vosso nome Vem a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim a terra como o céu Pai monstro que está no céu Pai monstro que está no céu Pai monstro que está no céu Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixem sair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Alta Maria, venha de graça Mãe Senhora com vós Bendita sois pobres e minhas mulheres E bendita o fruto do povo Bendita Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Mãe Senhora com vós Viva nosso milhão Viva nosso milhão Viva São São Paulo Muita alegria a todos os nossos produtores Muita alegria a todos os nossos produtores O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?